Hoje o proprietário da pedra está autorizado a transitar com ela em todo o território nacional e obviamente ele almeja inclusive fazer algumas exposições com a pedra, apresentar a pedra em museus, em bibliotecas, onde puder ser apresentada. A esmeralda agora está guardada numa empresa de valores em Pernambuco. O proprietário já foi convidado para uma exposição de pedras preciosas no Texas, nos Estados Unidos. As uma pedra deste tamanho é raridade. São 360 quilos e 1 metro e 35 centímetros de altura. O brilho impressiona. E é o tamanho e o peso que determinam o valor de uma pedra preciosa. Coisa rara, né? Então, por raridade, a gente não pode nem avaliar o valor dela, né? Como questão de joias, né? A esmeralda estava a 200 metros de profundidade. A pedra foi encontrada na mídia e foi descoberta pela cooperativa Mineral da Bahia. A região é conhecida pela exploração de esmeraldas, que tem autorização para explorar a área. Depois, foi vendida a um minerador da região. O dono da pedra não quis revelar a identidade, nem disse quanto pagou pelo tesouro. Obrigado.